Olá, que Deus abençoe a todos. Como nós fazemos todos os dias, passamos por aqui para deixar no teu coração uma palavra. E muitas vezes, Vaso, você se pega pensando assim, meu Deus, por que tanta gente tem tanta inveja de mim? Já que eu não tenho nada, você incomoda muita gente, Vaso. Tem pessoas que têm raiva de você e você nem sabe por quê. Tem pessoas que te odeiam e você fica se perguntando, o que eu fiz para essa pessoa que eu nem conheço? Sabe qual é a questão, Vaso? Você é o tipo de pessoa que você não pede, você não finge, você não depende de nada e nem de ninguém. Você vive a sua vida focada, objetiva, sabendo, Vaso, que tudo que você quer, você consegue porque você batalha, você se esforça e as pessoas veem isso. E isso incomoda, sabe por quê, Vaso? Você é luz e luz incomoda, ofusca a visão dos invejosos, entendeu? Leva isso para o teu coração e não se martilize por conta disso, não, por estar incomodando. Os invejosos, Vaso, os invejosos que se mudem, Vaso. Você é luz e tem que brilhar. Leva para o teu coração e vive. E até o próximo vídeo. Se você puder, me siga no canal para mais vídeos como esse, digita também nos comentários. E até a próxima transmissão. Tchau, tchau.